O Taubo... ...pelo Cruzeiro e tentou colocar porque a bola forte não ia passar pelo Zete. Cafu... Balinha... Olha o voo dele como se mete com velocidade, vai bater, olho no lance... Bonita saída do Sérgio. Quando clareia não pode bobear, tem que mandar. Cerezo... Minha Nossa Senhora, olho no lance pelas barbas do Profeta! O Valdeir meteu o bico nela, uma voadora palinha, chegou na ponta da bota! Se salva o Cruzeiro aqui atrás com os quartos zagueiros velhos. Pelo amor dos meus filhinhos! Na repetição você confere. Na caixa e de primeira com o pé direito, mas que defesaça! Que defesaça do Arqueiro do Cruzeiro! Olha o Taubo, olha aí! Com toda essa vitalidade, Toninho Pescador. O Valdeir tá colocado na minha esquerda. Chutando... Minha Nossa Senhora! É do São Paulo! E foi, 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 foi ele! Leonardo! O craque da camisa número 10! Aconteceu um co-co-co-co-co aqui em Belo Horizonte! Um peru do Sérgio! Pelas barbas do Profeta! A cidade de Ademir meteu do lado de cá e está colocado bem o Macalé. A marcação é feita pelo Valberto. Tentou achar o Douglas, olho no lance! É do Cruzeiro! E foi, 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 foi ele! O jardinheiro matador Ronaldo! O craque da camisa número 9! Confira comigo no replay! O André era um jogado redondo, 24 minutos e 30 do primeiro tempo em BH! Entrou com um azougue, cabeceou, só tirou do Zé! Olha que falta perigosa que favorece o time do São Paulo! Lá vai ela jogando a ensaiada, olho no lance, é no pau! O Sérgio foi certo na beola, mas ela foi lá! E no gogô da Ema, acompanhe na repetição comigo! Que bico, Ronaldo! A posição é normal, a posição é boa, olho no São Paulo, olho no lance! Minha nossa senhora! Paulo Roberto, olha a carrapeta que ele meteu ali na direção do Douglas! E a lora, a lora, o olho no lance! Minha nossa senhora! Pelo amor dos meus filhinhos, Otávio Boni! E a bronca do Zé com a zaga à sua frente! Olha aí pra você a repetição de novo, vamos ver! Cabeceou, pegou na primeira, no joelho, na puta da bota, tirou de uma vez, Valber! Para alívio da torcida do São Paulo! Termina na cidade de Belo Horizonte! Com 23 graus de temperaturas, 23 horas e 28 minutos, São Paulo 1, Cruzeiro 1!